Caminho, mais uma madrugada, onde o bem e o mal dividem espaço na calçada. Caminho, mais uma madrugada, a maldade te engana como a dama maquiada. Sorriso raro na boca dos caras, é claro que não tem. Na madruga não tem pausa e os moleques vão além. O canudo é a pistola e a nariz... Fala galera, eu sou a Flávia Homes e estamos aqui no estúdio Cajuru pra mais um episódio do Projeto Palco Livre pra vocês. Hoje eu tô aqui com o grupo Raptando Mentes. Salve, salve aí. Se apresentem aí então rapaziada, a nome é idade. Então demorou, eu sou o TH aí, 25 anos. Tamo aí. Salve, salve. Meu nome é Nex, tenho 23 anos. E é isso aí. Primeiramente queria agradecer o convite aí. Meu nome é Razer, tenho 21 anos aí. Da hora, e conta pra gente como é que vocês começaram no rap. Olha um pouquinho da caminhada aí. Então, na real que assim, a nossa caminhada é engraçada até porque tipo, a gente era amigo já, né? O Razer aí chegou depois e tal, mas tá com a gente aí. Mas eu, o Nex, tinha mais um brother nosso aí que mandava um som. A gente era amigo de infância mesmo, pá. De bater bola na rua, soltar raia, pipa e tal. É, nós três. Que legal. E daí tipo, uniu assim, tá ligado? Essa ideia de que eu curte a rap, o Bruno curte a rap, ele também. E daí a gente começou a trocar uma ideia ali e mandar aquele free assim à noite, sabe? Tipo, entre amigos assim. Pá, eu mando beat. Sempre a galera começa no freestyle, né? Sempre, sempre no free. Daí, ó, vou tirar uma dispo com o mano ali, pá. Ó, o cara falando isso. Ah, demorou. Então, manda o beat aí, Tiaguinho. Tá ligado? Então, ó, já. Daí o cara já chega, já chega na dispa, aquela parada de tarde. E daí assim a gente começou, a gente começou a gostar e ir pra frente. Isso aí. Posso que isso daí envolveu vários gole, vários rolês doidão. Verdade, verdade. Vários gole. Na rua, no gaúcho, urra. Fato, fato. Até hoje no gaúcho, né? Não para, não para. E como é que começou, quando que começou o grupo de vocês? Há quanto tempo que vocês já estão trabalhando aí? Então, a gente já mandava um som, a gente já mandava um som na rua já, né? Só que não tinha um grupo, o grupo fechado já mesmo. Daí em 2013 nós resolvemos fechar o nome pra Raptando Mentes. E daí desde então a gente começou pra gravar, pá, desse jeito. E vocês já tem bastante coisa lançada? Como é que estão os trampos de vocês? Então, a gente gravou um CD nos Mallorca que Dormina, acho que em 2014. Ah, faz um tempo. A gente fez, gravou um CD, só que tá tudo na internet, no YouTube. E daí agora nós estamos começando de volta, que deu uma parada. Daí estamos voltando de volta aí. Ah, isso aí, o negócio é sempre voltar. Certo. Pode dar uma parada, mas não, né? Nunca, nunca. E deixa eu ver aqui o que eu ia perguntar pra vocês. E vocês também lançaram um clipe esses tempos, né? É o único clipe de vocês? Como é que é? Na verdade foi o primeiro clipe que o Raptando fez. A gente fez a produção, que nem o Bruno falou, nos Mallorca, né? Mallorca que Dormina. E daí a gente conseguiu arranjar um clipe com um amigo nosso. Foi tudo meio caseiro, assim. Agradecer ao Segre aí pela produção, pá. E a gente tentou, foi tudo nós, tiramos uma ideia ali, tentamos fazer pra dar a melhor qualidade possível, só pra não lançar só o áudio, ficar uma parada legal. Nossa, ficou legal o clipe. Acessem o canal deles, galera. E daí, tô começando no trampo junto com os caras agora. Tentando movimentar mais a página das redes sociais e tal. Ah, isso é importante. Isso é super importante. Tem que tá lá, batendo na tecla, mandando pra galera. Tem que divulgar o bagulho. Essa é a parte mais chata, né? Sim, sim. Ficar mandando as coisas pra galera, mas tem que fazer. E o que é que vocês estão achando da cena daqui? Ah, não, não. Na verdade, eu quero saber primeiro os beats de vocês. Quem que tá trampando nessa área com vocês? Mallorca, tudo de lá. Boa parte dos beats do som do Capitano são do Mallorca que Dormina. E vocês gravam lá também? Gravamos lá também. Eles produzem o beat já, né? Pra nós. A gente já gravou lá também. E os caras são da família, meu. Mallorca que Dormina aí tem a página deles também. Verdade. Salve, Miquem. Salve, Baúcho. Seguem lá no Instagram. Se liga, guria. Segue lá. Se liga. Se liga. Mas é isso aí. Na real que é bem isso mesmo. Mallorca que racha sempre com a gente. E os caras são humildade mesmo. Nossa, total, total, total. Fortalecendo a cena do rap aí em Curitiba. Mas é verdade, o trabalho deles é de se admirar pra caramba. E chega lá, chega lá. Os caras produzem. Os caras têm uma produção da hora mesmo. De beat, de som. E fazem a mixagem lá. E é 100%. Mas satisfação. Valeu, Mallorca. E o que vocês estão achando da cena daqui de Curitiba? Da evolução dela? Da galera que está trabalhando aí? O que vocês estão achando? Então, eu estou achando da hora mesmo. Eu curto altos rap de Curitiba, Kaká Man, Do Raiz, tá ligado? Do é foda. São nunca, tá ligado? E eu estou achando que os caras estão mandando bem, tá ligado? As portas estão se abrindo pra Curitiba aí. É o rap, é o rap. Olha, eu acho que a Curitiba está conseguindo chegar com mais força no cenário do rap. Porque tem muita gente de qualidade em Curitiba. E muitas das vezes não tem oportunidade. Eu acho que o rap no Brasil, ele estava muito focado até um tempo atrás em São Paulo e Rio de Janeiro. É, verdade. E quem era de São Paulo e Rio é massa. Quem não é, não escuto. E é isso aí. Mas vamos mudar essa porra toda. Vamos, vamos. Dá licença. Curitiba está chegando pra dominar o cenário, mano. Essa que é a parada. Verdade. Tem muita gente de qualidade em Curitiba. E fico feliz que o rap tenha essa visibilidade que está tendo agora, né? Tem muita gente conseguindo crescer, conseguindo aparecer. E é isso aí. Obrigada. Agora faz a pose. Aquela posezinha. Não, mas eu vou falar também, né? Porque o grupo todo ia falar. Eu também acho que isso daí ia falar igual o Razer mesmo. Que antigamente era muito São Paulo, Rio, tá ligado? Oh, nada contra. Os caras também estão no crescimento, né? Os caras estão a milhão mesmo. E finalmente teve oportunidade. Pô, tem uma galera também do Nordeste, pá, chegando aí. Na verdade, o Paco, né? É, na verdade, assim, a gente tem que torcer mesmo pelo crescimento em si, né? Do rap nacional mesmo, na real. Tem que ajudar os coleguinhas, compartilhar a música dos coleguinhas, né? Tem que ajudar todo mundo, trocar ideia, compartilhar, visualizar. E é isso aí, porque os caras estão mudando. Deixar o like, galera! Deixa o like, deixa o like! E isso é da hora, porque assim, Curitiba chegou, chegando mesmo. Tem muita galera aí, muita gente aí mesmo. É igual os mano que a gente viu aí. E tem muita gente chegando forte mesmo, firme, firme, pesadão. E assim, a gente tem que começar a visualizar mesmo, assim, parar de buscar talvez um pouco fora e ver quem é aqui em Curitiba mesmo, né? Vê quem que tá aqui, né? Na nossa cidade, a galera tá aí. Tô acompanhando o trabalho da galera de perto e tem muita gente foda por aí. Muita, muita gente, mas é isso aí. Vamos dar um boom nessa Curitiba ainda, a galera só espere. Da hora. Bom, mas já que estamos falando de música, né? O palco é livre de vocês. Vamos ver o que vocês têm aí pra gente. Zé Locke não me engana com postura de bacana, camuflado de maioral, estilo de Zé Banana. Chega na banca me afronta, achando que me amedronta, te lhe espantar. Faltado, fantasia de homem trouxa, tá no rolé, mas não fica tão a pampa. Onde tem um gato, tá ligado? O rato não acampa, resistência aos covardes. Comédia fica em choque, pior que lixo na cesta, chiclete no meu sapato. Falso, truta, mentiroso, sem vergonha. Queima a cara da mancada quando fumo uma maconha. Sem ideia, sem palavras, sem atitude, humildade. Tudo tinha que nascer mudo. Pegada na minha mão, se intitula meu amigo. Vira as costas, fala mal, dizendo que é meu inimigo. Não ligo. Sem tu, eu não tô no mais. Quanto mais conheço os homens, mais amo os animais. Jamais, otário. Vou ser igual a você. Nem com meu velho pai, me ensinou a te proceder. Prossegui no movimento. Usa o que você fala, faz e luz. Eu tô vivendo meu talento. No sapato, eu não preciso de dinheiro pra mostrar a minha gana. De cantar, eu estou rima, tipo imundo. Arregaçando os covardes e limpando esse mundo. De mentira, de propaganda enganosa. Por fora alguma coisa, mas por dentro não é nada. Não passa de um vegetal que só tá atrapalhando. Zelo aqui sai vazado, sua batata tá assando. Seja ligeiro e faz e antes que a batata queima. No meio da banca louca vai virar bola de meia. Seu conceito virou lixo, pro Eneia já não presta. Avisa, eu tô rapetando na máscara, louca de um gru. Meca de merda que fala demais. Bate no peito dizendo que paz. Empanta a guerra, não fale a paz. Seu comenta mentira, a verdade jamais é loca. Então se foque, coloca a linha de preto. Chegou pra deixar os comédia em choque. Quer ser o que não é? Quer falar o que nunca foi feito? Se orienta, cuzão, antes de bater no peito. A sua cara é só você que tá fazendo. Vai vendo? Sua língua tá viva, mas sua moral já vem morrendo há muito tempo. É só questão de tempo pra você perceber que pra ser sujeito homem tem que ter proceder. Se aponta o dedo pra nós, nós três apontam você. Então não é apenas querer, em cima do chato chega lá no alto. Pensa que tá no topo e nem tirou o pé do asfalto. Grande cilada que pesa mais que vários quilos. Comédia sonhou com a mancada, tordão da cilada, tordão do vacilo. Donzela que eu aniquilo e ataco também. O papo já foi dado. Clec, clec, bebe. O papo já foi dado. Clec, clec, bebe. Isso aí, isso aí. Salve, salve, o Benzo Rappicando aí do Beirava diretamente. Aí o Cajuru, conexão total. Onde veio o mal de vídeo, espaço na calçada. Car, milho, mais uma madrugada. Maldade te engana com a... Car, milho, mais uma madrugada. Onde veio o mal de vídeo, espaço na calçada. Car, milho, mais uma madrugada. Me engana com a dama maquiada. Vem te arrastar durante as madrugadas. Revolta as mãos armadas. Pisa macio na selva de concreto. Sem dar mancada, vale. O sigilo tão agindo no pique quebrada. Vejo várias fitas, palha, viatura. Ligo o giroflex, vem descendo bala. Maldade é que exala. Tem convida pra dançar. Muitas bem vestidas, sem ideia, querem me sugar. Querem minha alma, então leva junto os meus demônios. O jogo é sujido, nossa inveja. Morra como os babilônios. Avisa lá, avisa lá que a rua não tem dono. Mas cada esquina, uma piqueira, possui seu patrônio. Vivemos no montocão, em torpecentes e cachaça. Moleque espagão de pá, mas não valem nem sua prata. Verdade é opaca, a trairagem vem também. Sereno traz maldade numa puxa de cem. Clepe, clepe, bem. Menor visão de solução. Essa porra é curitiba, não pensa que é ficção. Olhar da puta mais nobre, faz mocinho virar vilão. Presta atenção. A vida tá na sua direção, que o ser humano mais puro não tá merecendo o peitão. Caminho, e mais uma madrugada. Onde tem o mal, divide espaço na calçada. Caminho, e mais uma madrugada. A maldade te engana com uma dama maquiada. Sorriso raro na boca dos caras, é claro que não tem. Na madruga não tem pausa e os moleque vão além. O canudo é a pistola e a narina faz refém. Drácula, são as putas que te sugam quando você tem. E acorrentado pela vida dura, não. Alienado pela ditadura. Amizade que acorrenta, te leva pra sepultura. E os boy vem na piqueira pra poder comprar loucura. Presta atenção, todos na bota por cifrão. Cocaína na piqueira faz mocinho virar vilão. Sem exceção. Muitos correndo por cota. Na cidade fria e escura. Vivem na mira da rock, muitos na rota. Segura essa emoção, do ata-funk arrombado. Meça seus passos, cuzão. Altos moços na noite, na fuga dos candurão. Debrina cai, alma se perde no mar de frustração. Capital paranaense, terra de ilusões. Onde a mentira é refletida nas feições. E os vilões viram raposa disfarçada. Atacam sorrateiro no meio da madrugada. Sem ficção ou conto de vada. Atento com cada passada. Na letra a mensagem passada, sociedade ultrapassada. Em pensamento de guardel. Em meio a essa torre de Babel. A Pathy vira bruxa e Babel vira bordel. Mas tem que ser ligeiro. Conheço os fiel. Os maloca lobo e pele de cordeiro. Se liga maloqueiro. E amizade parcelada. Palavras não valem de nada. Uma tag no muro escuro. Onde o beco é se calçado. Que rolê na central. Não seja o destino final. Seguindo a produta, fugindo do mal. Onde fazer o bem é opcional. É madrugada, pesadelo, estilo flash. Vai comprando vibe pra poder fugir das pede. Vai comprando vibe pra poder fugir das pede. Bem-vindo a Curitiba. Tem o que impede. Salve, satisfação. Rapitão do Mentes. Sonzeira, rapaziada. Parabéns pelo som. Salve, satisfação, satisfação. Por ti, o trampo de vocês. E mais uma coisa. Vocês pensam em fazer trap? Então. O Razer é mais ligadão nos trap, tá ligado? Eu curto mais um boom-bap, mas a gente tá planejando aí fazer o próximo som. Vai ser como uma trap mesmo, sem bancada. Ah, entendi. Você que é mais trap? Na verdade é o Razer, mas é que assim, é que na verdade a gente tem todos os estilos no grupo, tá ligado, né? Ah, legal. O Nex é mais do boom-bap, pá. O Razer curte um trap e manja mesmo de lançar em cima. Eu já sou mais do acústico, tá ligado? Ah, que legal, legal. Eu já sou mais assim. Vocês pensam em lançar algum acústico? No canal? É uma, hein? Na verdade a gente tem um som já assim, bem na ideia do acústico, só que a gente tá meio que lapidando assim, tentando encaixar, mas a gente pode dizer que a gente tem já, o som tá pronto na verdade, assim, ele já existe em normal, né? Underground, no beat, mas a gente pensa em lançar ele no acústico e a gente acha que vai encaixar mais. Então se liguem aí lá nas páginas no YouTube, no Rapidão do Médio, que talvez é... Curtam todas as páginas aí do Olento. Vem novidade por aí, vem novidade. Massa. É isso aí. É isso então, galera. Tamo finalizando aqui, então. Mais um episódio do Projeto Palco Livre. É nóis! Mas tem que ser ligeiro, conheço os fiel, desmaloca-lobo e pele de cordeiro. Se liga, maloqueiro, em amizade parcelada, palavras não valem de nada. Com uma tag no muro escuro, onde o beco é ser calçada. E que o rolê na central não seja o destino final, seguido a conduta, fugindo do mal. Onde fazer o bem é opcional, é madrugada, pesadelo estilo Fred. Vai comprando o vibe pra poder fugir das bed. Bem-vindo à madrugada, The Walking Dead.